Olá, hoje o assunto é um tanto polêmico, polêmico porque eu cheguei a seguinte conclusão que se o nerd não gosta de filme de herói, é porque o filme é minimamente legal Não que ele seja uma obra-prima da sétima arte, mas a questão é a seguinte Muitas vezes o nerd, que geralmente é o público-alvo do filme de super-herói, ele não gosta do filme nem sempre porque o filme é ruim em si, mas sim porque o filme não está igual a revistinha e quadrinho dele Então o nerd se sente revoltado porque ele passou a vida toda lendo aquelas revistinhas deles e quando o filme chega, a história chega no cinema, a história não está igual como ele queria Então ele começa a dizer que o filme é ruim, mas olhando tecnicamente, olhando de forma subjetiva os filmes de super-herói que muitos nerds acham ruim, tecnicamente não são tão ruins assim Eles são filmes aceitáveis, são filmes que você assiste, se diverte e esquece no dia seguinte São filmes que se propõem a ser o que são Filmes que se você assistir sem saber que o filme é baseado na história de um super-herói X Você assiste, gosta, se diverte e pronto, fica ali Quantos filmes que a gente assistiu na década de 90, no final da década de 90 e no começo da década de 2000 Antes desse boom de internet, antes da gente saber que muitos filmes eram baseados em quadrinhos que a gente assistiu E nem ligava se o filme era bom ou ruim A gente se divertia assistindo esse filme Porque não tinha a porra do nerd falando merda na internet dizendo que o filme era ruim Porque a porra do filme não está igual a história em quadrinho dele, entendeu? Então, eu acredito que se você vai assistir um filme de super-herói Mesmo que você seja fã de quadrinhos O mínimo que você tem que fazer é assistir sem pretensões Sem se preocupar se o filme está igual ou não a sua história em quadrinho Você assiste como se fosse uma obra original Afinal, adaptações de cinema, ela não tem obrigação alguma de ser igual às originais Mas o cinema é uma obra única, é uma obra original Assista como se fosse uma obra original Sem se preocupar com os quadrinhos, entendeu? Vamos de um dos exemplos mais clássicos que existe é Dragon Ball Evolution Dragon Ball Evolution é um filme que muita gente odeia Odeia de coração Porque você assiste aquilo dali Praticamente só tem os nomes iguais ao do Dragon Ball Mas analisando assim de forma objetiva Sem se preocupar com o que vem na obra original É um filme certo É um filme com início, meio e fim Com a história e com um enredo que tem Que cumpre o seu objetivo Que é fazer você assistir, se divertir e ver porrada Simples assim É a mesma coisa do filme Death Note Que é um filme que muita gente odeia Muitos fãs de Death Note odeiam Mas é um filme que cumpre o seu objetivo É um filme que não se apega ao que está na obra original Outro filme é aquele filme do Lanterna Verde Com o Ryan Golless Que todo mundo diz que é muito ruim Eu assisti ele há pouco tempo E o filme é legal, cara É um filme massa, é um filme bacana de assistir Você não precisa assistir e ficar Meu Deus, não é meu quadrinho Não é meu filme, não é minha história Blá, 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 blá Assista, cara Só assistir o filme e esquecer da obra original Porque são filmes que não foram feitos para ser gigantes Não foram feitos para ser grandes obras da cinematografia mundial Entendeu? São filmes feitos para interter Para você assistir, comer uma pipoca com um amigo Ou em casa e pronto, acabou Entendeu? Não precisa ficar com esse negócio de que Ah, o meu filme baseado em super-herói precisa ter a mesma coisa Claro que é massa quando tem a mesma coisa dos quadrinhos Mas sei lá, eu penso assim que se você quer a mesma coisa que está nos quadrinhos Continua lendo a porra do seu quadrinho Cara, esquece o que está no cinema Entendeu? É muito mais hater desnecessário Do que análise técnica em si De roteiro, direção e interpretação E tudo que envolve um filme Tudo que envolve um filme Vai muito além do que está na obra original Tá bom? Então é isso Espero que vocês não me odeiem por causa disso E... Lanterna Verde é massa Batman vs Superman é muito bom Mulher Maravilha é foda Ave de Rapina também, ó Uh! Muito bom Dragon Ball Evolution Eu acho legal É isso Até a próxima